O Bitcoin segurou na casa dos US$19.800, uma região importantíssima de suporte agora aqui no curto prazo. Eu comentei para vocês na última análise do canal que o Bitcoin precisava segurar nessa região. Agora a gente vai dar uma olhada em regiões de resistência aqui, que o Bitcoin precisa romper para poder dar um respiro aqui no preço. E vou falar para vocês se o sentimento está favorável para isso aqui acontecer ou não. A gente vai dar uma olhada também nos principais indicadores aqui para o Bitcoin. Também vou comentar para vocês aqui sobre algumas notícias que eu considero importantes aqui relacionadas aos Estados Unidos. E por que eu acredito que em breve, pessoal, muito em breve, a gente pode ver de novo as máquinas, as impressoras de dólar voltando à ativa. Isso pode dar uma reversão grande no mercado até meados de setembro, outubro desse ano. Então vamos dar uma olhada. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixe aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos, se você não está inscrito ainda, se inscreve e participe também do grupo do Telegram. E só lembrando para quem tem experiência com o Mercado Futuros e quer aproveitar as promoções, pessoal, só para deixar claro para vocês aqui, o melhor bônus que tem agora aqui é da PrimeSBT, está dando 7%. Ou seja, você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus, dependendo da quantidade que você deposita na corretora. Isso aqui é só para futuros, para margem. Você não ganha nada de spot, pessoal. Isso aqui é só para margem adicional para você operar na corretora. O melhor bônus aqui é da PrimeSBT, está dando 7%. Vou deixar o link aqui em cima, com todas as instruções na descrição desse vídeo, mostrando como você pode, como funciona esses bônus. Porque algumas pessoas mandaram mensagem para mim, inclusive e-mail, perguntando. Pessoal, não consigo responder a todo mundo. Então, eu atualizei ali o vídeo da PrimeSBT, botando todas as informações, inclusive no meu site também. Andréfaut.com, você pode ver ali todos os principais bônus, com tudo explicadinho como funciona. Então, dá uma olhada lá, aproveita se você tem experiência aqui, porque esses bônus são bem interessantes. Eu, pessoalmente, uso eles aqui também para operar. Você não precisa fazer KYC aqui para essas corretoras. Você pode depositar, inclusive criar uma conta nova se você quiser. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, o que a gente pode esperar. A gente segurou nessa região de suporte importante. Eu comentei para vocês que essa aqui seria uma região muito importante a gente segurar. E seguramos aqui no curto prazo, foi um sinal bom. A gente tinha essa linha aqui, essa linha de baixo aqui, pessoal. Essa linhazinha que eu vou, inclusive, excluir aqui agora. Mas, enfim, vou deixar aqui como referência. Então, uma região importante que o Bitcoin segurou. Porque se ele perdesse essa região aqui, a coisa poderia desandar e a gente buscar. Até porque não fazer um fundo mais baixo, pessoal. Agora aqui a gente está testando essa outra linha aqui de cima. Essa linha aqui de cima, a laranja mais escura. E tivemos aqui uma certa resistência, galera. Mas, para mim, a gente não teve um volume grande aqui para poder reverter, não. Acho que isso aqui pode fazer um falso aqui, uma falsa resistência. A gente fazer um pivô de alta aqui no Bitcoin seria um sinal bem interessante, galera, que eu estou de olho aqui agora. Então, para mim, o que eu estou de olho aqui agora é isso aqui. Se a gente fizer esse pivô de alta aqui no Bitcoin, isso aqui seria muito, muito bom. Pelo menos a gente testar essa região aqui dos 22.700. E por que não, pessoal? Só mostrando para vocês aqui agora. Se a gente fizer esse pivô aqui também, a gente poderia buscar a casa aqui próxima dos 24 mil dólares. Então, seria a projeção de Fibonacci desse pivô aqui, tá bom? E se isso aqui acontecer para o Bitcoin, seria fantástico para a gente poder fazer e realizar vendas, pessoal. Botar um cash aí, como eu falei para vocês. Que essas regiões 24 para cima eu vou estar interessado bastante em vender para proteger o capital. Porque a gente poderia ver ainda, por mais um mês e pouco, o Bitcoin ainda dando uma derrapada. E para mim, esse fundo ainda não chegou. É o que eu acredito. Mas no curto prazo, o sentimento aqui do Bitcoin está interessante. A gente está aqui no long short ratio aqui. A gente pode dar uma olhada também. Está abaixo de 1, pessoal. Então, isso mostra que a gente está aí... A gente pode, inclusive, ver aqui no CVD das baleias aqui, nessa linha azul. Vou até dar um zoom para a gente poder dar uma olhada. Porque elas estão aqui acumulando, comprando nessa queda toda aí. Então, essa linha azul que está aumentando. Enquanto as sardinhas aqui estão vendendo aqui nessa queda, tá bom, pessoal? Então, tome cuidado aí. Acho que é o momento que quem não está exposto ao Bitcoin, está aproveitando a oportunidade, já é interessante, pelo menos no curto prazo, realizar compras aí. Mas eu não ficaria com essas compras aí. Você até pode avaliar se você não está exposto. Mas eu acho que, para mim, aqui agora, é as regiões 24 e 25, pessoal. Conforme eu comentei para vocês em outras análises aí. Essas regiões Fibonacci aqui eu vou estar vendendo. Porque eu acredito que a gente poderia vir buscar essas regiões aqui antes de fazer um fundo mais baixo para o Bitcoin. Esse aqui é o cenário que eu estou mais acreditando a gente fazer. A gente ter essa correção aqui, começar a respirar aqui agora. Buscar, inclusive, por que não, essas regiões aqui dos 25 e 26. Tem, inclusive, um canal aqui agora e voltamos aqui a cair. Fazer uma última queda para a região dos 13, 14 mil dólares. Esse é o cenário que eu estou mais acreditando. Obviamente, aqui eu não estou aqui para adivinhar o futuro, pessoal. Mas a gente tem que ter uma noção para onde a gente poderia ir com o preço. Por enquanto, o sentimento aqui está... As pessoas não estão acreditando nessa alta aqui para o Bitcoin. Isso aqui é um sinal positivo para a gente. Então, a gente tem que ir contra aqui o mercado nesses momentos. Então, a gente pode dar esse respiro para a região aqui próxima dos 24 e 25. E para mim, eu vou estar vendendo para poder realizar com novas compras mais abaixo. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu estou aqui de olho para o curto prazo do Bitcoin. Curto aqui, médio prazo, digamos assim. O bom sinal aqui no curto prazo é que a gente está vendo a SP500 voltando a subir. Então, a gente está tendo essa melhora aqui. Não é uma subida ainda, digamos assim, que a gente possa dizer que reverteu nem nada. Mas acho que é um bom sinal aí. Vamos acompanhar aqui agora a SP500 também. Mas para mim, é essa região de resistência que eu estou desenhando aqui no gráfico. Inclusive, eu vou deixar esse gráfico aqui para vocês com essas regiões na live aqui do canal, pessoal. Então, eu vou deixar a live aqui rodando com os principais indicadores e gráficos. Inclusive, eu vou reformular ela amanhã de manhã para o final de semana estar rodando certinho. Eu tive uns problemas com o servidor, que eu não estava conseguindo mexer direito. Agora, eu estou conseguindo resolver. Tá bom? Então, vou deixar tudo que for importante aqui no canal. Então, se inscreva aí. Deixe seu like para apoiar. Para cada vez mais eu aprimorar os conteúdos aqui para todo mundo sair ganhando, pessoal. Beleza? Então, eu acho que é isso. SP500 voltando a subir. Eu acho um ponto importante aqui também que a gente tem que ficar de olho. É na dominância do Bitcoin que está na casa aqui dos 44%. Galera, essa aqui é a região muito importante. Eu mostrei para vocês aqui nesse gráfico diário. Que essa aqui é uma linha, nessa linha amarela aqui da dominância. Que era resistência, suporte nessa região. Agora virou resistência também. A gente tem que transformar essa região numa região aqui de agora suporte para a dominância. Galera, então fiquem de olho aqui agora nessa região dos 44%. A gente tem que segurar aqui. Porque se a gente começar a derrapar, galera, a coisa vai ficar bem complicada. Daí eu vou começar a ficar bearish se a dominância começar a cair para cá. Se a gente perder a região dos 43% para baixo aqui, a gente já começa a ficar bearish em relação ao Bitcoin. Fico mais baixista aí. Porque a gente pode ver um problema, as balês enxergarem com uma oportunidade para poder tirar mais dinheiro das sardinhas. Tá bom, galera? Então, acho que é isso. Em relação aos outros indicadores aqui, eu acho que a gente não dá para ficar operando em cima disso aqui agora. O pessoal está muito afastado. Que é esse pool de ligeração da BitMEX. Eu tenho um treinamento aqui no meu site ensinando como usar esses indicadores aqui. Mas nesse momento não está muito interessante aqui não. Eu gosto de ver o preço um pouco mais próximo aí. Mas para mim é isso aqui. Se a gente buscar essas regiões aqui. Essas regiões aqui. Eu vou estar vendendo, tá pessoal? Mas para mim aqui agora no curto prazo. Se a gente romper, buscar as regiões aqui abaixo. Eu não vou estar comprando tanto assim não, tá? Eu vou comprar aqui, mas realmente para mim a região que eu estou mais de olho aí é a região dos 13, 14. Mas eu acredito que a gente vai dar um respiro mais para o Bitcoin antes de buscar essas regiões, tá? Acho que a gente tem que deixar o mercado voltar a ficar. O sentimento do mercado ficar um pouco mais. As pessoas acreditarem na alta para o preço voltar a cair, tá pessoal? Nesse momento a maioria das pessoas estão acreditando na baixa, tá? Então eu acredito que a chance maior que a gente tem aqui agora é a do preço dar esse respiro aí, tá bom? Então vamos acompanhar. Atualizo vocês aí à medida que as coisas forem acontecendo. O mercado está numa região complicada aqui de operar, tá? Então tomem cuidado aí, não saem entrando muito pesado, tá? Mas quem quiser aproveitar também, pessoal, não se esqueça que o Orca Sinais aqui está incrível, tá? Quem acompanha o Orca Sinais aí tem o grupo free. Esse mês aqui nossos resultados estão muito bons, tá? No mês passado a gente teve vários problemas aí, tá? A gente agora redefiniu algumas estratégias que a gente está usando. Então quem quiser aproveitar aqui o Orca Sinais, vale muito a pena, tá? Participe pelo menos do sinal aqui do canal free. Então tem aqui o link aqui embaixo na descrição. E quem quiser assinar aqui, vale muito a pena, pessoal. Os resultados estão demais aqui. Esse mês aqui a gente fez praticamente 64% aqui, tá? Em relação à mão aqui que a gente está entrando. E também tivemos aqui mais de 80% de assertividade, tá? Então é incrível aqui nesse momento do mercado a gente aproveitando as oportunidades. Senão você pode sim ganhar dinheiro nesse mercado do jeito que está, tá, pessoal? O mercado sempre vai dar oportunidade para a gente. Então aqui no Orca Sinais com certeza você vai ter aí as melhores oportunidades, tá? A gente está olhando todos os ativos aí e botando os melhores sinais aí para vocês aproveitarem, tá? Então link aqui na descrição abaixo. Galera, agora eu vou falar para vocês em relação ao que eu estou esperando aí, tá? Em relação à parte mais macroeconômica do mercado. E por que eu acredito que em breve a gente pode ver um cenário que a reserva lá dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos pode voltar a imprimir dinheiro, tá? Pode parecer loucura que eu estou falando para vocês, mas eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou imaginando aqui, o que eu estou vendo aqui, tá? Baseado nessas notícias. Está mostrando para mim que esse cenário de inflação está longe de acabar. Para mim, vai aumentar. Eles não vão conseguir controlar isso aqui, tá? E acho que vai ser uma coisa que... Os Estados Unidos tem duas opções, tá? Ou vai entrar numa recessão ou vai começar a entrar numa hiperinflação, tá, pessoal? E para mim, os Estados Unidos vão escolher um cenário de hiperinflação, tá? Que eu acho que é o menos pior, tá? Vou mostrar para vocês aqui por que isso aqui, beleza? Então, primeira questão aqui para a gente poder entender o que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo, nessa análise, né? A gente tem aqui, então, o sentimento do consumidor lá dos Estados Unidos está em níveis recordes, lá de 1980, tá, pessoal? Então, as pessoas estão gastando muito pouco, tá? Elas estão gastando pouco porque o custo de tudo está muito caro lá, né? Para as pessoas. Está tudo muito caro, tá? A gente pode ver, inclusive, esse gráfico aqui também do Banco Central Americano, né? Mostrando aqui... Aqui, ó, falando que... A gente está em níveis patamares quase lá em 1980, né? Então, realmente incrível esses valores aqui. É 2008, na verdade, né? 2008, mas também em 1980 a gente chegou nos patamares aqui, tá? Então, a gente tinha um cenário de recessão muito grande aqui, tivemos problemas bem grandes aqui em 2018, né? É 2008, né, galera? Então, esse é um problema, as pessoas estão gastando muito pouco, né? Elas estão com medo de gastar o seu dinheiro aí, né? Isso gera uma série de problemas aí, né? O dinheiro não muda de mãos, não tem arrecadação nos Estados Unidos, né? Eu posso dizer para vocês que eu tenho negócios nos Estados Unidos que são negócios de e-commerce lá nos Estados Unidos, né? E eu vejo que as pessoas estão gastando menos, elas estão comprando menos, tá? Isso é ruim, no caso, até para o meu negócio lá. Mas também a gente paga menos impostos, as pessoas... O dinheiro não muda de mão. Isso é um problema bem grande, tá, galera? Então, acho que tem que ficar de olho nisso aqui, tá? Esse primeiro ponto. Então, os Estados Unidos estão aqui agora entre duas opções, né? Ou entrar numa recessão ou numa hiperinflação aqui, tá? Então, esse aqui até eu achei no Twitter esse gif aqui que é bem interessante, tá? Vou deixar todos esses links aqui para vocês na descrição, tá bom? Todas essas notícias aqui, tudo que eu estou pesquisando, tá? Então, é realmente incrível isso aqui, engraçado, tá, pessoal? Realmente estão em uma situação muito complicada, tá? E não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que algumas pessoas falam, inclusive, no grupo Telegram ali, falam Não, agora o Fed vai aumentar a taxa de juros, enfim, e vai tudo morrer, o Bitcoin vai morrer. Pessoal, não é tão simples assim, tá? Eu acho que o buraco é muito mais embaixo e acho que eles vão escolher o caminho menos dolorido e acho que o caminho menos dolorido pode ser, sim, uma hiperinflação aí para o Bitcoin, tá bom? Então, para mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui, pessoal, tá? O primeiro ponto importante, que a gente tem que ter uma noção, é em relação aqui à dívida dos Estados Unidos, em relação ao PIB, tá? Então, a gente está aqui com 130% de dívida, a razão da dívida em relação ao PIB é de 129%, quase 130%, tá? Então, os Estados Unidos estão endividados, né? Como nunca esteve, né? A gente está aqui praticamente só subindo, né? Olha só, praticamente em 1970 a gente estava com 33%, tá? Agora aqui a gente passou para 130%, pessoal. Isso aqui é muito elevado, né? Então, para os Estados Unidos aumentarem a taxa de juros, eles vão se endividar ainda mais, tá? Eles vão aumentar a dívida de um jeito muito forte, e o problema maior que é o seguinte, eles aumentando a dívida, aumentando essa dívida, né? Eles vão ter que, de alguma forma, alguém vai ter que comprar essa dívida, ou eles vão ter que achar alguma forma de poder compensar isso aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo como eles vão fazer isso aqui, tá? E como que eu acho que eles vão resolver esse problema, tá? Então, isso aqui é importante ficar atento, tá? Isso aqui realmente as pessoas não se dão conta, os Estados Unidos estão endividados, e não é só os Estados Unidos não, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês aqui também, esse gráfico aqui, mostrando que vários outros países estão na mesma situação. Aqui o Japão, 257%, ó, o Japão em dívida em relação ao PIB, tá? Aqui a Grécia, 200%, tá? Cabo Verde, Itália lá na Europa, tá? Problema muito grande, Itália está maior que os Estados Unidos. Sudão, enfim, todos os países aqui, pessoal, tá? Os melhores cenários que a gente vê aqui, ó, os países estão na casa aqui de 60%, né? O Brasil está em 91% da razão da dívida em relação ao PIB, tá? Então, é incrível, o Brasil está quase chegando ao ponto aí de que ele tem mais dívida do que PIB, no caso, tá? É esse gráfico aqui mostra, deixa eu ver qual é a data desse gráfico, se tem a data específica, tá? Mas deixa eu ver os Estados Unidos aqui, está em quanto aqui agora? Estados Unidos, aqui nesse gráfico, está mostrando, agora não vou achar aqui, tá? Mas, enfim, tem que ver a data aqui certinho. Aqui, outubro de 2021, tá? Outubro de 2021. Então, isso aqui está só piorando, pessoal, tá? Esse é um problema aí bem grande. Isso mostra para mim aqui algo que eu vou finalizar aqui o vídeo que você vai entender porque eu acredito que os Estados Unidos vai imprimir cada vez mais dinheiro, tá? Que eu acho que vai ser a única solução para eles conseguirem aí resolver esse problema, tá, pessoal? Então, galera, olha só, vamos dar uma olhada aqui agora o que está acontecendo, porque eles... Saiu uma notícia ontem aqui do Biden falando, né? Que eles vão agora aliviar imposto sobre a gasolina durante três meses, pessoal. Três meses que eles vão cortar impostos sobre a gasolina aqui, né? A ideia disso aqui, teoricamente, é para reduzir a inflação, porque o óleo aqui, a gasolina, impacta diretamente nisso, né? Só que eles vão arrecadar muito pouco, né? Eles não vão arrecadar quase nada. Isso aqui, arrecado, se não me engano, acho que... Não sei se são 10 bilhões por mês, ou no período total dessa falta de arrecadação, que eles vão deixar de arrecadar 10 bilhões, tá? Mas de onde vai vir esse dinheiro? Eles vão cortar do orçamento desse dinheiro, eles têm que pagar coisas, né? Esse dinheiro aqui da gasolina, no caso, dos impostos, vai para a infraestrutura lá nos Estados Unidos, rodovias, enfim, tá? Então, eles vão ter que gastar de qualquer forma, tá? Esse dinheiro eles não vão poder deixar de arrecadar, eles vão ter que continuar gastando, né? E para mim, pessoal, esse dinheiro aqui vai vir aí de impressão de dinheiro, tá? Então, na verdade, e até inclusive, eu achei essa notícia aqui da Fox News falando aqui, ó, esse corte da gasolina aqui, da imposta de gasolina, aqui, veja como os americanos, né? Os motoristas americanos vão, na verdade, economizar dinheiro. Na verdade, os motoristas não vão economizar dinheiro, pessoal. Isso aqui vai voltar em forma de inflação com impressão de dinheiro, tá? Esse aqui é o ponto que eu quero mostrar para vocês, que a coisa vai ficar complicada, eles não vão conseguir controlar essa inflação, na minha opinião, tá? Eu acho que, pelo que eu estou vendo aí, está estudando, eu passei praticamente ontem o dia inteiro olhando aqui, tentando entender, acho que eles não vão conseguir controlar essa inflação tão alta aí, né? E aumentar a taxa de juros não é uma opção, porque, tanto assim, aumentar tanto, porque eles teriam que aumentar para quase 9% a taxa de juros, pessoal. Só que se eles aumentarem para 9% a taxa de juros, eles vão gerar uma dívida aí, anual aí, na casa de 2 a 3 trilhões de dólares de dívida, tá? E hoje em dia, os Estados Unidos não tem nem como, eles não arrecadam isso praticamente, tá? Então, é bem complicado, é uma situação muito complicada, que levaria eles aí para uma recessão difícil, tá bom? Então, para mim, pessoal, cada vez mais a gente vai ver aí, tá? Ao longo do tempo, agora no curto prazo, as pessoas estão falando que, ah, o dólar vai ganhar força, beleza, mas, pessoal, cada vez mais a gente vai ver aqui o poder de compra do dólar só diminuindo, tá? Isso aqui é impressionante, tá bom? E para mim, aí, a gente tem que se proteger. Como é que a gente vai se proteger aqui, né? Dessa situação aqui, pessoal? É comprando ativos que vão nos ajudar aí a virar, que vão virar, cada vez mais, uma reserva de valor, tá? Daí vem a questão de imóveis, né? A gente pode comprar também, inclusive, ações de empresas que podem valorizar ao longo do tempo, tá? Porque ações de empresas também são uma reserva de valor, tá? Ouro, né? Que apesar de não ter sido uma reserva de valor muito boa na década aí, não variou muito de preço, não subiu muito, né? Ele é, sim, uma reserva de valor, né? E o Bitcoin, pessoal, que o pessoal fala que não é uma reserva de valor, na minha opinião, se a gente olhar a história do Bitcoin até agora, tá? Inclusive, seguindo aí por essa média de 200 semanas aí, na minha opinião, o Bitcoin, sim, a minha tendência, a tendência aí do Bitcoin, né? É cada vez mais subir de preço, tá? A gente pode ter agora uma correção muito grande, e ser uma reserva de valor não quer dizer que a gente não pode ser volátil, tá? Reservas de valores já são voláteis, o ouro é volátil, né? Os imóveis variam de preço, as ações variam de preço, mas a tendência desses ativos aí, eles subirem ao longo do tempo, né? Enquanto o dólar vai só despencar aqui, porque a gente vai ter cada vez mais inflação, essa aqui é a minha opinião, tá, galera? E pra mostrar pra vocês aqui o seguinte, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, vamos puxar esse gráfico aqui do, essa tela aqui do, que é muito interessante aqui, esse site, tá? Vou deixar aí com todos os links desse site aqui na descrição, tá? Aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Então a gente tem aqui, né, a dívida dos Estados Unidos aqui agora, né, em relação ao PIB, tá em 130% aqui quase, tá? Esse aqui é o problema principal, na minha opinião, tá? E as pessoas estão cada vez mais gastando menos, né? Elas estão gastando menos, 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 gerando menos imposto, tá, pessoal? Então elas estão gerando menos imposto cada vez mais, aqui na minha opinião, tá bom? Isso aqui vai começar a reduzir cada vez mais, tá? Eles não vão poder gastar aqui, ó. Isso aqui é a questão de gastos com defesa, né? Defesa e guerra, tá? Pra mim isso aqui vai só aumentar, a questão da China, a questão da Rússia, isso aqui vai só aumentar. A questão da segurança social, né, social security aqui, né, que é pensionistas, enfim. Isso aqui eles não podem mudar, tá? Inclusive a questão da Medicare aqui, né, gastos com saúde lá nos Estados Unidos, eles não vão poder mudar isso aqui, eles não vão gerar uma revolta no povo lá, tá? Então acho que eles não vão poder mudar, nem defesa, né, pessoal? Então pra mim isso aqui tudo vai manter, ou até aumentar, tá, inclusive. Então se eles começarem a aumentar muito essa taxa de juros aí, eles vão começar a aumentar fortemente aqui a dívida aqui, o interesse, os juros aqui na dívida deles, tá? Isso aqui gera um problema enorme, pessoal, tá? Muito grande aí, porque como é que eles vão fazer, então, pra poder... Quem que vai comprar essa dívida? Eles vão ter que emitir títulos pra... Alguém tem que comprar essa dívida, alguém tem que pagar por essa dívida aí, tá? Eles vão ter que, obviamente, rolar essa dívida adiante, mas alguém tem que, no caso, pegar isso aí, né, pessoal? E conforme eu mostrei pra vocês aí, a gente viu que todos os países aqui... Quem que vai comprar essa dívida dos Estados Unidos aqui? Quem vai comprar títulos do governo aqui, né, pessoal? É complicado. Olha os outros países aqui, estão todos endividados, né? Todos endividados aqui, tá? Então, quem que vai pagar isso aqui? Como é que eles vão fazer pra poder... Quem que vai pegar esses títulos aqui do governo, né, e vai pagar isso aqui, tá, pessoal? Na minha opinião, a única forma dos Estados Unidos de resolver isso aqui vai ser através de mais impressão de dinheiro, tá? E pra mim, eles vão aqui agora, né, inclusive nesses... esses... esses... 10 bilhões aqui, que é estimado que eles não vão arrecadar aqui com... com esse imposto da gasolina, pessoal, tá? Que eu mostrei pra vocês aqui nesse... Nessas notícias aqui, tá? Cadê a notícia aqui? Eu mostrei pra vocês. Esses três meses aqui eles não vão arrecadar com gasolina. Isso aqui vai vir, na minha opinião, tá? Com certeza, de mais impressão de dinheiro, tá? Então, pra mim, a gente aí... Deve estar, os Estados Unidos, muito em breve voltar a imprimir dinheiro. É isso que eu tô estimando aí, tá? Eu acho que a recessão não é uma opção aí. A gente vê realmente o país... Os Estados Unidos entrando num default aí, por exemplo, seria algo bizarro, né? Agora acontecer isso aí, tá? Então, pra mim, todos os Estados Unidos, todos os países estão endividados, tá, pessoal? Então, pra mim, todas as moedas aí vão cada vez mais perder valor, tá? Ao longo do tempo. E, inclusive, em conjunto, elas vão começar a perder mais valor, tá? Eu acho que isso é algo que a gente vê, né? A política de bancos centrais é uma coisa que não funciona, né? Por isso que a gente tá aqui em Bitcoin. E eu acredito que, na minha opinião, pessoal, realmente o Bitcoin, ele é uma excelente, né? Forma de cada vez mais tomar uma reserva de valor muito importante aí. Por isso que eu tô aproveitando essa oportunidade até setembro aí, tá? Essas baixas de mercado, tentando acumular o máximo possível de Bitcoin, tá bom? Obviamente, você tem que ter aí outros ativos aí, tá? Não sejam loucos aí de botar tudo que vocês têm em Bitcoin, tá? Mas, pra mim, eu realmente acredito aí nos fundamentos, tá? Acredito que o Bitcoin é, sim, e vai ser cada vez mais comprovado a melhor forma aí de reserva de valor, é o que eu acredito, tá bom? E, pra mim, todas essas moedas aí, tá? Fiduciárias, elas vão aí pro... Virar pó, tá, pessoal? É basicamente o que eu acredito. Essa estrutura aí de... Bancos centrais, como eles funcionam, as políticas monetárias, realmente são totalmente falhas, né? Isso aqui, ao longo da história, a gente já viu que deu errado, tá? Então, pra mim, a única solução pros Estados Unidos vai ser hiperinflação, pra todos os governos vai ser hiperinflação, tá? E... Não vai ter jeito, pessoal, tá? Eles vão ter que aumentar isso aqui. Até, inclusive, pra eles poderem melhorar essa questão da dívida deles aqui, esse gráfico, esse gráfico aqui que eu mostrei pra vocês, a única forma de eles melhorarem isso aqui, reduzirem esse gráfico aqui, o total da dívida em relação ao produto interno bruto, como é que eles aumentam o produto interno bruto, né? Eles vão ter que fazer, no caso, os preços, né? O produto interno bruto em relação aos preços e serviços do país, né? Se os preços e serviços aumentarem no país, no caso, eles vão estar, no caso, aumentando o seu PIB de forma um pouco artificial, né? Isso acaba jogando esse gráfico aqui pra baixo, né? Então, quando você aumenta lá, por exemplo, um corte de cabelo, passa pra, sei lá, de 20 dólares, passa pra 40 dólares, né? Você tá aumentando ali também o PIB no país, né? no caso, né? Então, isso de forma artificial através da inflação, tá? Então, eles vão, pra mim, os Estados Unidos vai sim continuar uma inflação alta, tá? E acho que vai piorar a situação aí e eles não vão conseguir aumentar tanto a taxa de juros porque eles vão se complicar cada vez mais e vão precisar imprimir mais dinheiro. Então, é isso, pessoal. Eles vão se endividando, vão imprimindo mais dinheiro, vão se endividando, imprimindo mais dinheiro até que não vai ter como isso aqui segurar mais e a gente pode sim acordar de um dia pra noite aí com total colapso aí, tá? E nosso dinheiro não valer quase nada, né? No caso, moeda fiduciária não vale nada. Então, se protejam aí, tá? Eu acho que comprar ativos aí que tenham realmente uma, que seja uma reserva de valor nesse momento é importante. Você não acredita tanto no Bitcoin aí. Então, pode buscar outras coisas, acho que imóveis, talvez, outros ativos aí, tá? Mas pra mim, eu acredito que o Bitcoin ao longo do tempo aí, ao longo da história aí não vai me desapontar. Eu acredito que vai ser uma excelente reserva aí de valor, tá? A gente tem uma uma inflação controlada, são poucos Bitcoins que vão ter aí, tá, pessoal? Vão ser só no máximo 21 milhões de Bitcoin, tá? E eu acho que não vai existir nenhum ativo que nem o Bitcoin mais, na minha opinião, tá? Nenhum outro projeto, nada vai ser melhor que o Bitcoin, na minha opinião, é o que eu acredito, tá? Então, você tem que fazer seu próprio estudo aí. Se você quiser que eu faça mais conteúdo sobre esse assunto aqui, eu posso fazer no canal, tá? Eu acho que é interessante, eu posso fazer aqui. Então, deixe seu like para apoiar aí que eu volto a fazer mais conteúdos desse tipo aqui que eu acho que também é interessante mostrar para vocês o que eu acredito aí, por que eu acho que cada vez mais o Bitcoin vai ser uma reserva importante para a gente aí, tá, galera? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like se você gostou. Qualquer dúvida, deixa comentário aqui também que eu vou ter o prazer de responder e a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço. E aí tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.